Eu particularmente gosto muito de estrogonofe de camarão então, por isso eu indico Cozinha e Cultura com a chefe Elisabeth Veloso. A nossa equipe provou e aprovou. Olá, estamos em mais um Cozinha e Cultura, terça-feira. Vou preparar para você que está em casa, estrogonofe de camarão. Para a receita nós vamos precisar de 500 gramas de camarão limpo. Vamos precisar de 300 gramas de cogumelo champion, 300 gramas de creme de leite. Como aromático vamos precisar de conhaque, molho shoyu, vamos precisar de alho, tomilho, duas folhinhas de louro, uma cebola média bem cortadinha, um bom vinho tinto e azeite. Quem disse que estrogonofe só dá para ser de carne? Não, pelo contrário, vamos trabalhar também com frutos do mar, vamos trabalhar aqui com camarão. Então aqui está o azeite, dei uma ligeira aquecida, vamos colocar um pouco de alho, vamos aromatizar bem. Vamos esperar esse alho dar uma ligeira murchadinha para que possa colocar os camarões. Vou agora acrescentar aqui os camarões. Nesse ponto aqui do camarão eu já vou retirar ele do fogo para que a gente possa dar uma flambada, né? Porque tem que ter todo o cuidado aqui no ponto dele para que ele não fique ressecado, duro, não é? Esperar aqui o álcool do conhaque evaporar. Vamos deixar aqui reservados os camarões, né? Já estão salteados, foi flambado. E adquiriu aqui o caldinho, né? Um fundo de camarão. Então assim, vou reservar ele porque se necessário a gente usa, certo? Então dando continuidade aqui a nossa receita, em outra recipiente, em outra panela, aqueci aqui um fiozinho de azeite. E vou colocar aqui agora as cebolas, ó. E esperar essa cebola dar uma boa murchada, né? Aí aqui eu vou colocar os outros aromáticos. Vou colocar aqui uma pequena porção de tomilho. Cuidado aí quando for usar, né? Porque tem que ser delicada essa quantidade. E duas folhinhas aqui, ó, pequenas de louro. E vamos esperar isso aqui murchar, refogar bem. Olha só, quero mostrar pra vocês aqui o ponto da cebola. Ela tá aqui, ó, bem refogadinha, murchinha. Nesse ponto aqui agora eu vou colocar o vinho. Isso aqui é um vinho tinto, seco, né? Você escolhe aí um vinho de boa qualidade, de sua preferência, desde que seja um vinho seco, certo? Então vamos agora esperar aqui desse vinho o álcool evaporar, pra que a gente fique aqui com os aromas da uva, né? Enquanto isso, agora eu vou colocando os outros. Aqui é que eu comece a colocar o shoyu. Aqui tá o caldinho, né? Do camarão. Vamos agora colocar ele aqui. Quando fazemos o estrogonofe tradicional de carne, geralmente costuma-se usar como líquido pra fazer o caldinho, né? O molho do estrogonofe. Geralmente usa-se o leite. Então aqui nós conseguimos, né? Um bom fundo, que é o caso do camarão, um bom caldo, né? Então fiz o uso aqui dele, né? Então vamos esperar agora isso aqui ferver. Aqui, ó, o nosso caldinho, né? Nosso fundo. Preparo para o estrogonofe, ele já deu uma ligeira reduzida. Aqui o que tinha de aromatizar, já aromatizou. Então aqui agora estou retirando as folhinhas de louro. E vou acrescentar agora um pouco de trigo. Já está aqui no ponto, ó. O trigo já deu tempo suficiente de ser cozinhado. Então vamos colocar agora, ó. Vou acrescentar agora os camarões. Lembrando que aqui agora, colocou o camarão, tem a delicadeza de ter o foguinho baixo, certo? Pra que você não perca o ponto desse camarão. E agora vou ficar finalizando. Acrescentando o creme de leite. Vamos deixar isso aqui uns 3 minutinhos no foguinho baixo. É o tempo suficiente dele dar uma ligeira fervidazinha. Nosso estrogonofe aqui está pronto. Vou apenas finalizar com os belíssimos champions, ó. Bem graúdos. Vamos aqui a montagem, né, do nosso prato. Do nosso belíssimo estrogonofe. Vou finalizar o nosso estrogonofe aqui, ó. Com uma folhinha de louro. Não é só mais a título de decoração. E pra acompanhamento, fiz aqui, ó, um arroz de brócolis. Até porque não precisa, sim, de nada tão marcante, né? Porque por si só o estrogonofe, ele já sobressai. Já é um prato belo, né? Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho